E aí Vai caralho, tem que vir Ele não vai vir não Para uma hora e pouco Tem que vir Coloquei o telefone Coloquei o telefone Coloquei o telefone Se o pai dele chegar não sei da onde Se ele não vir não vai mudar nada Se ele não vir não vai mudar nada Coloquei o telefone 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 Olha os caras também agora E aí Vai ficar Vai ficar no vídeo Bozinhadinho do vídeo